Os dias ficaram estranhos Até o cachorro percebeu Na chuva que molhava a planta Encontrei um laço seu Por onde você anda agora Que não lembra mais de mim Convivo com sua memória Sentimento que me faz pensar Por que você não quer pro silêncio Me diz o que é que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse Te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pensando em tudo que vivemos É impossível não lembrar Os banhos que tomamos juntos Até o dia clarear O vidro do carro embaçado O cheiro do seu edredom As noites que passam em claro Sentimento que me faz pensar Por que você não quer pro silêncio Me diz o que é que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse te encontrar E começar tudo de novo Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pra mim já tava bom Por que você não quer pro silêncio Me diz o que é que eu posso fazer Me diz o que é que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse te encontrar E começar tudo de novo Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pra mim já tava bom Pra mim já tava bom Legenda Adriana Zanotto